Aplausos Foi sob esses aplausos e gritos de protesto que a transexual Laysa Fortuna foi sepultada em Aracaju no último dia 20. Dois dias antes, ela foi esfaqueada no centro da capital sigipana num ponto de prostituição de transexuais e travestis. O acusado foi identificado como Alex Silva Cardoso, morador de rua e que teria travado uma discussão com as transexuais na noite do dia 18 deste mês. Pior para Laysa que recebeu a facada acima do peito. Amiga inseparável, a Bruna segurou a Laysa enquanto o atendimento médico não chegava. Ali mesmo ela sentiu que o ferimento era mais grave do que se imaginava. Ela falava que não estava conseguindo respirar e depois reclamou de dizer, Bruna cadê você que eu não estou enxergando ninguém. E que ela não estava conseguindo respirar e estava sentindo muita dor. O caso da Laysa é recheado de polêmicas. O acusado que foi preso horas após esfaquear transexual, na manhã do dia seguinte foi colocado em liberdade. Isso porque o delegado se baseou na informação médica de que o ferimento se tratava de lesão corporal leve. A família de Laysa e as entidades em defesa da comunidade LGBT questionam porque o caso num primeiro momento já não foi considerado tentativa de homicídio. Não era uma tentativa de homicídio. Uma pessoa que está na rua com uma faca e tenta enfiar no peito de uma pessoa não é uma tentativa de homicídio. Eu acho que foi uma falta de responsabilidade. Tem a ver pelo fato de ter sido uma trans, uma travesti, uma prostituta de estar na rua. E isso é muito doloroso para a gente. O delegado plantonista se baseou em uma informação dada pelo hospital de que o ferimento não era grave. Era que se tratava de uma lesão leve. Então, lesão leve é caso de termos de ocorrência circunstanciado, onde o autor dos fatos é liberado. No mesmo dia, veio a confirmação da morte da transexual no Hospital de Urgência de Segipe. Segundo o Uzi, ela teve uma parada cardíaca após uma drenagem torácica, mas não resistiu. A amiga e tia de Laysa acusam o hospital de negligência. Ela estava na área verde, numa área simples, esperando ser atendida. E ela reclamava o tempo todo que não estava enxergando, que não estava vendo. E médico nenhum, momento nenhum, acreditou no que ela estava fazendo. E eles diziam que ela estava bêbada. Eles queriam dar glicose à minha amiga. Sendo que glicose, eu gritava, dizia. A minha amiga não precisa de glicose, minha amiga não bebeu. Ela precisa de ajuda, a gente ajude. As secretarias de Estado da Segurança Pública e da Saúde já informaram que vão apurar como foi feita a condução do caso. Na SSP, há uma sindicância apuratória, que é um processo administrativo para analisar o trabalho do delegado. Para a comunidade LGBT, a Laysa era uma militante assídua no combate à LGBTfobia. Não tolerava atos de preconceito na sua frente. Em vídeos como esse, publicado em sua rede social, Laysa levantava a bandeira do respeito. Doentes são os homofóbicos, são os xenofóbicos, são os xenofóbicos. Doentes são os LGBTfóbicos. Eles são doentes. Os racistas, eles são doentes. Porque eles não conseguem se identificar com uma pessoa que, para mim, não é diferente. Somos pessoas iguais como qualquer outro no mundo. Eu não me considero doente. Eu sou... Eu não me considero doente. Eu não me сыro eu. Eu não me sou... Obrigado.